Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião, então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers, então se você ainda não assistiu a série, vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. A série Loki terminou com seus 6 episódios, e numa espécie de cena pós-crédito desse último capítulo, foi confirmada a segunda temporada da série. Então é exatamente por causa desse momento, desse fato, que a análise da série se torna totalmente diferente. Porque o que a gente assistiu não foi uma minissérie, foi um seriado. Falcão e o Soldado Invernal e WandaVision eram minisséries, ou seja, um único tema, um assunto que tem começo, meio e fim. Um seriado tem um começo, um desenvolvimento, mas não necessariamente precisa de um fim nesse momento. Porque esse não é o final da série, é o final da temporada. Se não fosse por isso, dava pra reclamar de muita coisa que ficou em aberto, que o desenvolvimento de um personagem ou outro foi interrompido, ou coisa do tipo. Mas a série não terminou. Tudo isso que ficou pra trás, é pra depois, pra uma segunda temporada pelo menos. Mas antes de falar do final em si, vamos falar da série como um todo. As partes técnicas, a série faz muito bem. Acho que com muito destaque pra fotografia, que é muito bonita e varia bastante dependendo da localidade. E a computação gráfica também é bastante competente. Os momentos de ação são legais, mas num nível razoável. Não tem nenhuma cena de luta primorosa, ou algum momento de ação de grande destaque. A não ser no terceiro episódio, mas sobre esse episódio em si, eu vou falar já já. A ambientação talvez seja um ponto controverso. E talvez muito disso seja pelo fator orçamento. Na TVA, por exemplo, a ambientação de ser uma agência burocrática, com equipamentos dos anos 60 e 70, acontece porque é mais fácil e mais barato desse jeito. Assim como a ambientação em outros planetas, que é praticamente com os mesmos elementos que existem na Terra. Como por exemplo em Lamentes, de novo no terceiro episódio. A narrativa é muito boa, sendo baseada mais em diálogos muito bem construídos, principalmente porque as interações funcionam. E isso se dá bastante por causa dos atores. A atuação de todos é muito boa. Mas o grande destaque é o Tom Hiddleston, o Loki, e o Owen Wilson, o Mobius. E a interação entre eles é perfeita. A interação do Loki com a Sylvie também é muito boa. Mas pra mim, as interações entre Loki e Mobius são um ponto alto aqui. Sobre o roteiro, a temporada como um todo, não tem um roteiro primoroso. É muito competente sim, te mantém preso no assunto desde o começo. Mas não é perfeito. O mistério dos primeiros episódios sobre a ameaça. Toda a mística sobre a TVA. A dúvida sobre o que realmente tá acontecendo ali, relacionado à linha do tempo, é muito bom. Tudo com diálogos muito bons. Tanto que o primeiro episódio, pelo menos, é basicamente com personagens sentados e conversando. E é um episódio fantástico. O tema, que se mantém na temporada inteira sobre autodescoberta e autoanálise, é legal também. Ainda mais se tratando do Loki, porque colocar um personagem totalmente narcisista, se apaixonando por uma versão dele próprio, faz todo sentido. O único problema nisso tudo, pra mim, foi o episódio 3. Que eu acho realmente ruim. A narrativa e o roteiro vem do segundo episódio, cheio de perguntas. E quem tem as respostas naquele momento é a Sylvie. Quando o Loki chega até ela, eles passam um episódio inteiro desenvolvendo a relação e, em nenhum momento, questionando sobre as perguntas que o roteiro tinha até ali. Um episódio inteiro que parece filler. Num planeta alienígena, na teoria, mas cheio de seres como os humanos, com arquitetura terrestre. No fim, tem uma cena de ação muito bem dirigida visualmente, com quase um plano sequência. Então a beleza te engana, porque enche os olhos. Mas é uma cena de perseguição, onde os guardas vão atrás dos personagens por causa de um bilhete de trem. Sendo que, nesse momento, tá acontecendo um apocalipse. O mundo tá acabando. E os guardas ali estão preocupados com um bilhete de trem. De novo, o episódio é importante pro desenvolvimento da relação entre Loki e Sylvie. Mas no contexto geral, ele parece deslocado. Depois disso, a série volta nos trilhos e tem ótimos momentos no episódio 4 e 5, com as variantes naquele vácuo, que são ótimas. E um season finale, no episódio 6, que eu já comento sobre ele. O assunto geral é sobre a real liberdade, sobre livre-arbítrio. E isso também é muito bem desenvolvido. Por mais que a série se torne uma linha reta, e você sabe pra onde ela vai caminhar. Eu já tinha falado sobre isso quando eu fiz o vídeo de primeiras impressões da série. Ali eu comentei que esse assunto de liberdade e livre-arbítrio seria a recorrência pra abrir um multiverso de possibilidades. E é exatamente isso que aconteceu. Ou seja, desde o primeiro episódio, isso já foi plantado. Esse brotinho floresceu exatamente conforme o esperado. Mas de forma muito bonita. E mesmo já esperando por isso, Loki é talvez a obra mais arriscada, mais expansiva e mais importante pro MCU. Tudo isso por causa do último episódio. Antes da cena pós-crédito, daria pra dizer que a jornada dos personagens foi interessante, mas não foi finalizada. Então era como se não tivesse um propósito. A única jornada finalizada mesmo ali é a da Sylvie, que pode começar agora uma nova. Mas a jornada inicial foi finalizada. Antes da cena pós-crédito, daria pra dizer que os temas não se fecham. Que alguns desenvolvimentos foram inúteis. Eu até tinha feito uma relação pensando como se o Loki fosse um gato que tenta pegar a luz de um laser numa parede. Que tenta, tenta e não chega num desfecho nunca. Mas tudo isso antes da cena pós-crédito. Porque a partir dela, a gente entende que essa é só a primeira temporada. Então tudo isso pode e vai ficar pro futuro. É um season finale. Um final de temporada. E não um final de série. Então tá tudo bem os pontos abertos. Eles ficam abertos exatamente pra você voltar pra segunda temporada e ver eles se fechando. Isso sobre os pequenos pontos abertos. Agora, o maior de todos os pontos aqui é o assunto mais importante de todo o MCU. A abertura do multiverso. A série como um todo tem um roteiro legal e interessante. Mas não primoroso. Mas em questão de importância, tirando as entidades cósmicas primárias como One Above All ou Tribunal Vivo, nada é mais importante que o multiverso. Isso é totalmente quadrinho. E Loki abriu esse conceito de forma genial. Loki causou o nascimento do multiverso. O Arif agora, e talvez o filme do Homem-Aranha, vão abordar esse conceito. Até porque o Arif não é uma continuação. É uma exemplificação de como são os outros universos. Um literalmente e-si. E Doutor Estranho com certeza vai firmar e quem sabe dar uma arrumada na loucura que é o próprio conceito de multiverso. Então a importância de Loki reverbera pra todo o futuro do MCU. E outro ponto muito importante é a apresentação de um novo personagem. Nathaniel Richards. Aquele no último episódio não é Kang, o Conquistador. Nomeado aqui como Aquele que Permanece, ele é um personagem dos quadrinhos. Mas aqui na série é uma referência, uma mescla entre Aquele que Permanece com Imortus. Esse personagem, que não teve o nome revelado, basicamente é o Imortus. Tanto que o uniforme dele é idêntico. Só faltando aquele chapéu bizarro. Até a barbinha é igual. Ele inclusive fala que já foi um conquistador. E Imortus é isso. Uma variante de Kang do futuro, que cansou de conquistar e decidiu cuidar da linha do tempo. Kang aparece na série no finalzinho numa estátua. Aquele sim é o Kang. Dá pra ver pelo uniforme e até mesmo na falta da barbinha. E esse personagem é tão importante porque, nos quadrinhos pelo menos, ele é sim um dos maiores inimigos dos Vingadores. E é até mesmo mais perigoso e mais poderoso que o próprio Thanos. Esse que apareceu é basicamente Imortus. Mas existem as outras variantes que eu venho dizendo há muito tempo que eu gostaria que fosse a ameaça geral de toda a nova fase da Marvel. E pelo visto, eu tô acertando. Porque as variantes dele são realmente perigosas. Hamatut, o Centurião Escarlate. Mr. Griffon. E o mais perigoso, Kang, o Conquistador. Na teoria, todos são o mesmo personagem. Na prática, cada um é uma variante. Ou seja, são personagens distintos. E agora, com a abertura do multiverso, todos podem aparecer. O surgimento de Imortus veio num episódio mais calmo. Onde os personagens literalmente sentam e escutam. Me lembrou muito com a conversa do Neo com o arquiteto em Matrix. Onde os heróis encontram um ser superior e sentam e escutam. Esse personagem é tão grandioso que ele sabe tudo. Ele é praticamente o roteirista. Ele é praticamente um deus. Tanto que existe uma referência clara a Adão e Eva aqui. Com as duas variantes de Loki. E a entidade superior com uma maçã. Aquela maçã não tava ali à toa. Mas esse personagem não é de fato uma entidade. Não é de fato um deus. E não sabe tudo. Ele sabia tudo até certo ponto. E a partir de agora, o multiverso é quem comanda a Marvel. E com isso, tudo pode acontecer. Mas a Marvel já mostrou que não adianta fazer mil teorias malucas. É tudo grandioso, cósmico, importante. Mas numa linha reta. Sem ficar viajando na maionese, hein? Então, como um todo, Loki não tem o melhor roteiro do universo cinematográfico. Mas esse é só o começo. A primeira temporada. De uma série que vai continuar abordando todos os assuntos que abriu aqui. O que a série tem é a maior importância pro MCU. O nascimento de infinitas possibilidades. O nascimento oficial do multiverso da Marvel. Mas então é isso. Essa foi a minha opinião sobre a série. E agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.